A gente vai mostrar, adolescente de 16 anos, gente, um adolescente de 16 anos foi vítima de um assalto a mão armada na rua Delfinópolis, no bairro Renascença, olha só, a dupla chega, olha a agressividade, não basta roubar, tem que esculachar, julgaram o trabalhador no chão, julgaram o rapaz no chão, meus amigos, que sacanagem, que pilantragem, que patifaria. A vítima não reagiu, vocês viram ali, levantou as mãos na moral e olha só, o carona, o garupa arranca a mochila do rapaz com violência, arrastando ele, praticamente arrastou este garoto de 16 anos, gente, que, vejam bem, estava indo trabalhar, é, o rapaz guardava ali o uniforme de trabalho, está trabalhando como pintor, trabalhar não arranca pedaço não, 16 anos, gente. estuda e trabalha, e levaram o celular da vítima também, do rapaz, ah, gente, aí você quer que o meu sangue não taia, não, e parece, o curioso, né, é que é uma mulher, é uma mulher pilotando a moto, é ela, é uma mulher, depois a gente vai reparando as imagens bem, dá pra ver, o garupa é um rapaz, e o piloto é uma mulher, é um casal aí do crime, Bonnie Klein, lá do Renascença, a casa tem que cair, alô, alô, 16º batalhão, as imagens já estão sob o poder da polícia, questão de tempo pra casa cair, e o rapaz aí, o rapaz, levanta a cabeça, guerreiro, levanta a cabeça, que você vai superar esse trauma, e se Deus quiser, ó, muita prosperidade na sua vida, que você tá no caminho bacana demais, este é o caminho, trabalhar e estudar, e daqui a pouquinho, gente, que você vai superar, e aí, gente,